Incomparável é o Teu amor, Jesus Por mim o pecador se entregou na cruz Teu sangue inocente, por mim o Senhor derramou A sua graça, o pecado superava um dor E hoje tenho a chance de viver os sonhos Que pra mim Tu sonhou Foi por amor que Jesus se entregou naquela cruz E a vida que hoje vivo é fruto desse amor Desse amor foi por amor Que Jesus se entregou naquela cruz E a vida que hoje vivo é fruto desse amor Incomparável é o Teu amor, Jesus Por mim o pecador se entregou na cruz Teu sangue inocente, por mim o Senhor derramou A sua graça, o pecado superava um dor E hoje tenho a chance de viver os sonhos Que pra mim Tu sonhou Foi por amor que Jesus se entregou naquela cruz E a vida que hoje vivo é fruto desse amor Foi por amor que Jesus se entregou naquela cruz E a vida que hoje vivo é fruto desse amor Foi por amor que Jesus se entregou Naquela cruz Naquela cruz E a vida que hoje vivo é fruto desse amor Desse amor foi por amor Foi por amor que Jesus se entregou naquela cruz E a vida que hoje vivo é fruto desse amor E a vida que hoje vivo é fruto desse amor E a vida que hoje vivo é fruto desse amor É fruto do amor